Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui no canal, tá? Eu tô com a minha bebezinha, Melissa. Tá, e eu vou mostrar pra vocês o que vai ser feito. Eu vou estar trocando o corpinho dela, fazendo uma cirurgia nela, né? Devido, ela é uma boneca perfeita. Ah, vou levantar, mostrar ela pra vocês. Minha bebezinha é perfeita, né, ó. As pernas são maravilhosas, os bracinhos, tudo muito perfeito. Mas, aqui, eu vou tirar esse casaquinho dela. O enchimento dela, que me incomoda um pouco, não está 100%. Eu vou explicar por quê. Ó, a cabecinha dela tá meia caindo. E aqui, ó, tá muito fofo. Tá muito fofo, ó. Tá vendo, ó? Tá caindo a cabecinha dela. Então, como eu peguei instruções com a minha amiga Tati Antunes, né, que já fez isso com a bebezinha dela, eu vou estar tirando a cabecinha e colocando mais enchimento. Vou retirar todo o enchimento e vou colocar um novo enchimento nela. Vai ser plumante, né? Ou manta acrílica, como alguns chamam. Tá bom? Já tirei a roupinha dela. Eu forrei a cama aqui com um trocador e um paninho. E vou estar mostrando pra vocês. Gente, eu tô super nervosa. A Giovana tá aqui do meu lado também. Super nervosa. Mas, eu creio que, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. É uma boneca, é um brinquedo, mas a gente tem que... Se a gente tem capacidade e sabe fazer, né, conversa com pessoas que já fez, nada melhor do que a gente tentar, né? Além do fato de ser uma boneca cara e se perder, né? Sim, vocês estão ouvindo a Giovana falar, né? Mas, vai dar tudo certo. A mão dela. Oi. E a minha também. Aqui é só a mão, agora que vocês vão ver da gente. A minha mais bonita. E a bebê. E a bebê. Dá oi, Melissa. Oi. Eu vou dar um zoomzinho aqui, gente. Então, eu não vou falar mais nada. Tchau. Dá beijo, Mel. Até daqui a pouco. Então, meninas, eu já cortei o lacre, tá? Agora, eu vou tirar a cabecinha dela. Tá? Aqui também veio plumante, enchimento. E eu vou estar... Arruma o cabelinho dela, a Giovana. A Giovana vai pentear o cabelinho dela. Aqui tem um bonequinho dela que tá olhando... Bem pesadinha a cabeça dela. Aqui tem um bonequinho dela que tá olhando, né? Aqui, dentro, o corpinho dela, o enchimento. Eu vou tá tirando. Pra vocês verem. Pra tá recolocando de novo. E volto daqui a pouquinho. Pra mostrar como ficou. Aqui, meninas, eu já tô colocando um pouco do enchimento, tá? Tô ajustando aqui dentro da roupinha dela, ó. O enchimento. Tá? Colocando aqui. Ajeitando o corpinho dela, ó. Moldando o corpinho dela direitinho. A Giovana já tá fazendo a higiene da bebê. Aproveitando, né? Arrumando o cabelinho. Limpando os olhinhos, narizinho, boca. Fazendo o higiene legal dela. Né? Eu tô colocando o enchimento mais um pouco pra ficar certinho. Ela sentava já. Só que ela sentava e ficava com a cabeça caída. Isso desanimava um pouco a gente. O corpinho dela é de veludo. Também. Todo de veludo. Veludo bem macio. Muito bonito. Não tenho o que reclamar do corpo dela. Não tenho o que falar do rostinho, da pintura dela. A maciez da pele. Pra mim, ela é ótima. A única coisa que tava me incomodando, e a Giovana também... Desculpa, gente. É que a gente gosta de pôr roupinha, né? E comprar roupinha. Mesmo que a gente compre o NB da Carters, fica meio folgadinho. Né? Outros tamanhos... Outras marcas nem se falam. A Carters... A Carters é o que veste melhor nela. Né? O NB. Porque ela é... Ela tem 50 centímetros, mas ela é tipo... Como se fosse um pouquinho prematuro, né? Prematuro não. Recém-nascido. Desculpa. Né? Mas assim, não fica legal. Fica meio folgadinho. Então, eu já tô quase finalizando, ó. Pra vocês verem, gente. Ela sentadinha aqui, ó. Já não tem mais nem aquela... Aquela... Fofinho que tinha aqui da roupa que ficava... Vocês lembram? No começo do vídeo que eu mostrei. Aqui tá assim, mas na hora que eu repuxar aqui, ó. Que eu prender. Que eu colocar a cabecinha dela, vai ficar perfeito. Né? Então, já tô finalizando. Pra vocês verem. Tá? Vou só terminar aqui. Já já eu volto colocando a cabecinha e vestindo ela. Pra vocês verem. Então, meninas. Já coloquei tudo. Já enchi. Essa é a parte da frente. Né? Que eu tô mostrando pra vocês. Ó. Da bebezinha, tá? Vou... A cabecinha dela vai ser colocada assim. Coloca aqui em cima, Giovana. Tá? Só pra vocês verem. Agora eu vou virar de costa pra vocês verem também. Ó. Tá bem cheia. Tô muito satisfeita. Vamos ver depois se eu colocar a cabeça. Né? Você tá virando. Ó. Lateral tá ótima também. Tá bem cheinha. Agora a Giovana vai me ajudar. Tá? Você... Dá a mão. Dá oi de novo, Giovana. Com a sua mão. Aqui é a minha. Hoje vocês só vão ver as nossas mãos. Agora eu tenho que encaixar direitinho, né? Gente, dá um medo. Vocês não têm noção. Tem que ver se encaixou. O pescocinho dela, Giovana. Tá na divisão do pescoço dela? Aqui. Tá encaixado aqui? Tá. Eu vou colocar aqui pra estar começando a apertar, tá? Agora dá mais nervoso, gente. Do que tirar. Tirar eu cortei. Agora a lacre tem esse. Pera aí. Tá encaixado certinho? Tá, mãe. E na frente? Tá certinho. Puxa. Pera aí. Deixa eu só pôr a mão. Não puxa muito não. Deixa eu ver na frente. Deixa eu ver se eu quero... Não, assim... Dá pra tirar, dá pra tirar. Puxa. Mais. Tá bom, tá bom, tá bom. Pera aí, deixa eu ver. Pra mostrar pras meninas. Não corta muito rente, não. Gente, ó. A Melissa... Gente, tô tão orgulhosa. O Deus é maravilhoso na minha vida. Me capacitou. Peguei explicação com a minha amiga de novo. Falando. Minha amiga Tati Antunes. Tá, gente? Visitei o canal dela. Tem... Tem... Vídeos maravilhosos. Ela é uma pessoa maravilhosa. Olha como ficou. Ainda não cortei, tá? Isso aqui tá aqui porque eu não cortei. Eu quero mostrar pra vocês. Aqui, ó. Bem de pertinho. Como ficou. Tá? Obrigada, Giovana. Ó. Ficou bem colocado. Não é pra você, não. É pra Melissa. Ai, ela tá batendo palmas só pro Melissa, gente. Como ela é chata. Ó. A Melissa agora sentadinha, bem mais cheinha. Tá? Pera aí, Giovana. Deixa eu ver se ela fica sentadinha. Ó, gente. Tá? Minha bebê sentada. Né? Deixa eu ver. Mas conforme você vai pegando, vai ajeitando mais. É. Tá parecendo que tá fofo aqui. Sim. Ela tá mais cheinha. Mas conforme você vai pegando... Não, não corta ainda, não. Ela vai... Vai ajeitando o corpo, ó. Só pra vocês verem. O movimento da cabeça não perdeu. Porque eu não apertei muito, ó. Mas isso é opcional. Se você quiser deixar a cabeça paradinha, É só você apertar bastante. Ou... Você pode deixar um pouco menos Pra deixar o movimento mais fácil. Dependendo do tamanho da criança, né? Entenderam? Deixa assim, Giovana. Ó, ela deitada. Tá? Antes de finalizar. Tá? Tô dando uma ajeitadinha no corpo. Tá mais cheio. Né? Vocês tão vendo ela deitadinha aqui, ó. Não perdeu nenhum movimento. As perninhas continuam ótimas do mesmo jeito Que a minha bebê sempre foi. Tá? Então, vou finalizar aqui. Vai apertar mais, Giovana? Não, é só cortar. Agora é desse... Nem mais um milímetro? Não sei, vou pegar mais um milímetro. Não, por quê? Espera aí, espera. Vamos mudar o quê? Segura aqui. É só isso. É só cortar mesmo. Só cortar. Não escapa. Não escapa. Então... Mas tem que deixar um pedacinho. Tipo, eu sei que cortar, tá? Deixa a mãe cortar? Não, eu corto. Não tá conseguindo cortar, Giovana. Consegui. Gente, minha Melissa, aqui, ó. O que sobrou foi isso. Você pode cortar um pouquinho mais, gente, que eu tenho medo de estourar e tal. Minha Melissa, estou pegando, testando ela, tá? Pra ver como que tá. Não, pode deixar assim. A Giovana cortou? Vou por bem pertinho, ó. Sobrou só um pouquinho aqui. Você pode cortar um pouco menos... Deixa eu ver se não tem perigo de sair. Não tem, ó, gente. Mais rente, por causa que pode... Como é que chama? Rasgar as roupinhas. Então, você pode cortar um pouquinho mais rente. Ó, agora eu estou ajeitando, ó. Apertando, tá? Pra quê? Pra que ela fique bem... Pra moldar no corpinho dela. Agora eu vou estar mostrando pra vocês. Tirar as coisas daqui, né? O ursinho dela que tava aqui junto participando. Minha filha Giovana, que vai estar mostrando o rostinho, dando um oi pra vocês. Aqui. Eu também. Gente, eu não estou muito arrumada, porque eu estava arrumando a bebê, então... Oi, gente! Então, agora eu vou mostrar... Ela está também, né? Segura aqui a bebê, Giovana. Ela está... E, tipo, a gente não gostava muito do corpinho dela, que era bem vaziozinho, o bumbumzinho dela. Aí a gente acabava colocando duas fraldas. Pra ficar mais cheio, pra dar a impressão de bumbum grande. Gorda! Muito pesada! Que eu vejo várias reborns com o bumbumzinho mais cheio. E fica legal na fralda, né? E eu sempre queria isso. Sempre comentei isso com a Giovana. Então, aqui, ela estava deitada no trocadorzinho dela, tá? Da Mônica. E ela está com esse paninho que eu fiz aqui. Vou estar virando a câmera pra vocês poderem ver. Só um minutinho. Ela estava deitada aqui nesse coelhinho que eu fiz, que é pra forrar onde você põe o bebê também. Tá? Vou estar mostrando pra vocês que estava em cima do trocador. Tá, eu aceito encomenda, eu faço pras bebês e pra bebê reborn também, pra menino e pra menina, tá? Ó, coloquei tecido, passa-fita com fita e pérola. Brilhão, gente, olha aqui como a gente colocava. A gente colocava uma fralda, dessa daqui, e mais uma dessa daqui. Colocava duas, uma por cima da outra. Aí a gente vai usar uma só pra ver como é que fica. Se precisar ainda, a gente coloca duas. Mas acho que vai ser bem difícil esse caso. Eu vou pôr nela também esse body vestido, que eu acho lindo, muito lindo, muito. Esses sapatinhos aqui, que são os sapatinhos mais lindos que eu já vi, é sério. Essa faixinha, que foi minha mãe que fez aqui, ela fez um gestinho pra mim. E a calcinha, porque eu gosto de ficar colocando. Meia de seda com flor de crochê, tá, gente? Eu faço e também aceito encomenda. Vocês não têm noção, gente. Eu tava tremendo na hora de... Na hora que eu tava segurando a cabeça dela. Tirar as coisas daqui pra você deitar a Melissa e poder trocá-la. Eu vou trocar. Eu nunca troquei a Melissa em vídeo, só uma vez. Vou deixar por aqui, né? Preferência. Meu Deus, tá gorda demais. Só um minutinho que a gente já volta. Bom, meninas, vamos continuar aqui. Eu tô falando como se fosse no meu canal, mas se você quiser conhecer meu canal, que tem tudo sobre essa linda bebê, o card está aqui em cima pra vocês darem uma olhadinha. E o link também vai estar na descrição do vídeo, tá? Eu tô falando como se fosse no meu canal, porque eu gosto de sentir que o canal é meu, tá? Então, meio assim, né? Bom, eu, gente, eu não passo talco, nem lenço umedecido aqui embaixo, porque eu acho que não tem necessidade. Pelo simples fato que lenço umedecido pode ir criando bolinhas e talco, não precisa. Estraga o tecidinho dela. Agora, gente, como é gorda! Agora vai ficar legal a fralda. Antigamente ficava feio, gente. E ela entortava de lado, assim. Você tirava a fralda, tava a fralda torta pra um lado, assim, no corpinho dela. Eu ficava tão chateada. Porque você trabalha, você dá o melhor, você quer dar o melhor pro seu filho, você vai, compra a boneca, né? E o corpinho não fica legal. Gente, como ela tá linda! Ai, tô emocionada! Tá bundudinha a minha bebê! Nossa, bebê, né, Giovanna? No caso, eu, você deveria falar, nossa, eu deveria falar a minha bebê, né? Porque a bebê é minha. A bebê é dela, mas eu amo a bebê como se fosse minha. Gente, eu sou mãe, sou vó. Gosto demais da boneca. Eu acho que nem falei, a calcinha é da Bicho Molhado. Eu adoro essa marca. Nem lembrava que era da Bicho Molhado. A maioria das coisas delas são... Sim, os bores, sim. A maioria são tudo da Bicho Molhado, mas a calcinha, não. Bicho Molhado foi até eu que comprei. Tem uma coisa das car... Da car... Da carters, né? Isso. Das car... Das carters. Olha a minha bebê! Tá de calcinha! Ó, filha, o bore. Nossa, eu vou espirrar. Não, vou não. E de melícia, a de mamãe. Gente, eu amo, amo. Amo arte reborn, uma arte maravilhosa. E ela fazendo isso, ela quer se aperfeiçoar em ser... Ah, gente, pra falar a verdade, isso que a Giovana tá falando é verdade. Eu tenho sonhos, né? De fazer um curso e fazer bebê reborn, né? Ser uma cegonha. Mas vamos ver o que Deus prepara, né? Tudo eu peço pra Deus me orientar, me abençoar. Porque eu já faço... Desculpa, gente. Eu já faço meus artesanatos que eu amo tanto. Crochê, pintura, bordado. Então, eu fico muito feliz com isso. Então, conforme tem peças, assim... Eu fui aprendendo. Faz quatro anos que eu faço pintura e cinco anos, praticamente, que eu faço crochê. Né? Bordado, eu já aprendi a bordar ponto cruz quando eu estava grávida do meu filho Lucas. Que é o meu filho do meio de 13 anos. E fiz também, né? Depois um pouco pra Giovana. E quanto tempo eu fui fazendo pra encomenda, pra Melissa, ainda não fiz nada. Estou bordando, né? Uma fraldinha de boca. Pretendo fazer mais peças agora, que estão mais tranquila. Né? Porque eu estava fazendo muito crochê. Então, crochê deu uma parada pra esse final de ano. Eu não vou fazer... Vou fazer algumas peças, assim. Uma ou outra peça pequena. Peças grandes, tapete, ou de maneira... Essas coisas eu não vou estar fazendo. Só tapetinhos pequenos mesmo. Que eu tenho mais encomenda no momento de fralda. E Deus me abençoa, assim, que eu comprei minha máquina de costura faz um ano, né, gente? Um ano e pouco. Um ano e pouco, mais ou menos, né, Giovana? Acho que sim. E, assim, eu nunca fiz curso de costura. Mas assistindo vídeos ao YouTube, graças a esse maravilhoso YouTube, que as pessoas também... Não querem só mostrar as coisas, mas querem dar dicas de como faz. De como... Aprender a fazer, ensinar, né? Fazer passo a passo. Pra nós que não podemos... Não temos tempo e não podemos estar falando... Fazendo aulas, saindo. A gente vai no YouTube e foi assim que eu aprendi. Eu aprendi na minha igreja a pintar pano de prato, né? Básico. Fui aperfeiçoando com uma professora também em casa, que era uma amiga minha, que vinha aqui em casa. Fiz uns três meses de aula. E fui me aperfeiçoando mais as aulas no YouTube. Fralda eu aprendi sozinha. Assisti no vídeo no YouTube. Não fui fazer curso de fralda. Ai, gente, minha bebê. Peraí, deixa eu levantar a câmera. Espera só um pouquinho, né? Agora tem que ficar mais longe. Peraí, gente. Espera um pouquinho pra tá aparecendo a mel. Gente, se vocês quiserem comprar, a gente comprou na Tricay e é da Pimpolho. Tamanho 1 ou 13. Tamanho... Aqui. Eu tinha dúvida também do tamanho, mas é muito interessante. Pode continuar. Assim, eu vou continuar falando, gente. Então, deixa eu ver onde eu estava. Então, e fui aprendendo a fazer as fraldas pintadas, né? Coeiro, manta, tudo no YouTube. Através do YouTube, através de aulas. Os programas de artesanato que eu assisto muito. Na Gazeta, o Ateliê na TV. Assisto a Tarde também que passa. Assisto Vida com Arte, né? Na TV Aparecida. Assisto muitos programas. Que tem, sempre que eu tô passando. E vendo vídeo na internet sempre que possível. Que me dá um tempinho. Então, e eu também sou apaixonada por Bebê Riborne. Então, eu falei à Giovana, ai mãe, eu gostaria que você fizesse. Falei, não. É legal. Eu tenho muita vontade. Mas não sei se dá. Devido a tudo que eu faço, né? Então, assim. Fui aprendendo a costurar também sozinha. Fui olhando, tentando aqui, tentando ali. E hoje tem muita peça que, graças a Deus, eu olho assim. Eu entendo pouca coisa. Mas eu tento, aí o que eu tento não fica legal. Eu corro no YouTube, vejo e já tiro a minha dúvida e faço. E é assim que eu tenho feito. Então, por isso que eu falo. Deus me abençoe em tudo. Mas eu tenho muito sonho de conseguir fazer vários tipos de artesanato. Não pretendo parar com nada, né? Agora eu comecei a gravar os vídeos, né? Minha cunhada também falou. Ah, você faz vídeos dos seus trabalhos. É legal. Você vai gostar. E realmente, eu morria de vergonha. Gente, eu sou envergonhada ainda, tá? Não mudei. Mas pra gravar vídeo, eu tô gostando muito e não tô tendo tanta vergonha. Né? Graças a Deus. Então, tudo que eu faço é graças a Deus. Aí, aconteceu esse probleminha com a bebê, com a Melissa. Eu falei, não, vamos tentar. Aí, eu vi que a minha amiga Tati colocou lá, que fez a cirurgia da Raiz, depois da Raiane. E, gente, a gente tá voltando da Tati. Então, se vocês quiserem ver o canal dela, ela deve estar cansando já. É só clicar no card. Isso, claro. E também, vou deixar o canal dela. Tá na descrição do vídeo da Tati. Giovana, mostra a bebê. Espera aí que eu não coloquei a faixinha. Eu quero ver como ficou o corpo dela direitinho. A faixa tá aqui, ó. Nossa, tá pequenininho. A faixa tá aqui. Gente, vou estar mostrando pra vocês vídeos de... Que nem eu já estou... Eu já gravei pela manhã, né? Mas eu vou estar postando amanhã. Não. Eu vou estar postando amanhã um vídeo de como eu faço tiara faixa em meio de seda. Só que, no caso, dessa vez não é de crochê ainda a flor. É um laço de tecido, tá? Depois eu vou fazer com essa flor que vocês estão vendo na cabeça da Melissa. E eu ajudo sem fazer também. E a Giovana me ajuda sim. Crochê ela não sabe fazer, mas fazer os laços das faixas da Melissa. E ela me ajuda. Eu já ensinei. A gente mexe com cola quente, com linha, com tudo. Ela me ajuda bastante. A Giovana é muito dedicada nesse ponto. Gente, olha a minha bebê. Eu vou arrumar as perninhas dela. Vestidinho. Não bora essa roupa? Ah, esse bory é muito lindo. Ah, e dando uma dica pra vocês, no caso a gente, a Giovana não passa... A Giovana não passa talco no corpinho dela. Mas eu passo nas roupinhas. Porque a roupinha você tira ou lava. Não ficou no tecido. Entendeu? Eu vou estar mostrando pra vocês enquanto a Giovana vai falando um pouquinho da Melissa. Eu vou pegar. Gente, ficou muito, muito legal o enchimento dela. Porque tava ruim, sim. Não tô falando moda cegonha e tal. Mas é que eu acho que deveria ter sido um pouco mais... Mas devia ter vindo um pouquinho mais gordinha. Mas é uma coisa assim que é fácil de resolver. Se fosse aquela coisa permanente que não tem como você resolver. Se fosse uma coisa bem cara, aí acho que ela ia ter que ficar assim. Ela é gordura. Então, gente, eu voltei. Olha a minha bebê. Como está. Você gostou? Eu nunca passei. Mostra. A gente usa esse taco aqui. Meu pai é. É um taco da Baby Pop. Eu adoro esse taco. Gente, é muito cheiroso, viu? Aí eu dei ideia pra Giovana, né? E ela achou legal. Porque a roupinha, você passa, você passa, pode pôr mais, Giovana, na mão. Esfrega as mãos. Assim? Isso. Você esfrega bastante nas mãos, um pouco. E passa no bó em cima, embaixo, atrás. Por quê? Depois que você tirou a lava, não passou pro corpo da boneca. Não estragou. Apesar que esse taco não estraga o tecido da boneca também. Mas é melhor, entendeu? Ó, cai um pouquinho na pele dela. Não pode. Aí você passa um pouquinho aqui nos ombros também. E depois, gente, você cheira? É um cheirinho. É um cheiro maravilhoso. Deixa eu ver a boneca como ficou agora. Aqui, gente. Aí, no caso aqui, o bumbumzinho dela, ó, gente. Ó a diferença. Ó, e ela era menorzinha aqui. Esse espaço aqui era de... Isso que a Giovana tá falando. É meio estranho filmar aqui, mas tudo bem. Ele era menorzinho. Tipo, ele era mais assim, sabe? É, ficava feio. E agora é mais compridinho. E eu via que a barriguinha das bebês não ficava... Ficava cheinha, tudo bonitinho. E a dela, não. A fralda ficava toda torta. E olha como é que tá legal. Tá bem... Olha, tá bem colocado, gente. É um bisque dar, né? Olha aqui. Eu vou mostrar direitinho pra vocês verem. Olha como tá mais esticadinho. Tá bem, bem legal. Antigamente ficava aqui, ficava fino. E a fralda... Deixa a Giovana fechar pra vocês entenderem o que eu tô falando. Pera um pouquinho. Será que vai demorar um pouquinho? Não, aqui tá... Pera aí. Deixa a mãe ajeitar esse lado. Deixa que eu mexo. Isso. Aqui... Não, não é isso não. Aqui... Você lembra, Giovana? Aqui ficava retinho. Aqui ficava torto. Ficava assim, caído pra baixo. Coisa assim. Isso. Ficava a coisa mais feia do mundo. Eu falava, nossa, essa boneca tem defeito no corpo. E você fica chateado, né? Porque você vê que você olha assim. Você vê que sua filha também entende. E ela é muito cuidadosa, Giovana. É chato esse tipo de coisa. É chato. Muito adeus por tudo ter dado certo. E crescendo a Tati Antunes pela ajuda e pela ideia, né? É. E vou tá finalizando com a Melissa sentadinha, tá? Esse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, seu like. Entendeu? Curtam. Compartilhem esse vídeo. Se inscrevam no canal. Eu sei que dar o like e curtir é a mesma coisa. Mas quando a gente tá nervosa, tá ansiosa, fala tudo junto. A pessoa está velha, ela tem certas dificuldades pra falar algumas coisas. A Giovana é chata. E se inscrevam no meu canal também, tá? Que vai tá na descrição do vídeo. Aqui a minha bebê. Dá beijo, Mel. Fala tchau, Giovana. Ai, bonequinho. Tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, gente.